Bom dia, boa tarde e boa noite Tamo nesse rolê noturno aqui pra fazer um teste Também né, pra ver se a câmera ficou melhor O posicionamento dela, né, que agora ela tá no queixo Eu acho que agora ela ficou top Não tem como levantar mais ela, truta, chegou no limite Levantamos mais ela, ela tava meio retinha assim né Então ela tava muito pra baixo Deixei ela mais inclinada né Olhei o vídeo de algum pessoal lá mostrando câmera no queixo E vi que o pessoal usa mais levantada mesmo né O pessoal já gostou, uns gostam de vídeo em cima Né, a câmera em cima Mas vamos também fazer o pessoal que gosta da câmera no queixo né tio A maioria do canal pediu né E quem manda são vocês Certo irmãos, certo família Então tamo fazendo aí o desejo do pessoal Né, e vamos gravar com ela em cima da cabeça também Gravar no queixo Quando eu enjoar eu põe em cima da cabeça E quando vocês enjoar também dá um salve Mas que é a melhoria sempre Né tio Então vamos aqui no Noturno né, pra ter uma ideia também do vídeo Parou de chover Tamo sem destino Não sei pra onde eu vou Putz Putz, putz, putz Olha o guincho entrando Que carro é esse tio? Ele traz uns carros cabulosos mano Não sei que carro que é Putz 560 Será que é um Jaguar? Não, MG Carro é esse truta Que eu não sei que carro que é Bom Bom pessoal Nós tava comentando Morra num grupo no Whatsapp Que nós ficamos trocando ideia Que O fornetão é foda né Tio de Rony Tio não ia andar Tão sossegado Igual ando na XJ Aqui Entendeu? Não ia andar mesmo Eu acho que ia andar mais com o pé atrás Né tio Quase gordinha Olha esse estouro que o bagulho dá irmão Sem destino truta Sem destino Sem destino Vamos lá Nas orenhas Por aqui Vamos passar no tatuapé Sei lá pra onde eu vou Truta Eu acho que agora a filmagem ficou top Hein família Agora a camerazinha tá no queixo No queixo No queixo No queixo No queixo Olha a moto do mano Olha Tem isso aí que eu não gosto Tio De ficar se exibindo no vídeo Pra mim ele é um pau no cu Porque se exibindo no vídeo Pra mim ele é um vacilão A magrinha vindo ali Tipo modelo Tio Não é? Não é? Malandro Tô olhando essa porra mano Tô olhando essa porra mano Tô olhando essa porra mano É isso aí família Tamo junto Cês aí na garupa 4.400 inscritos É nóis Eita menina Pra ir pra ir pra ir Ah berra 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 filha Berra Acordar caraca Vamos no tatapé aqui Vamos ver se na vela não Boa menininha Passando por aqui Garupinha ali de moto Sem luz de placa Comem assim né tio Esse tatapé é cheio de bandido Truta Pessoal aí que dá rolê No tatuapé aqui Igual eu Tem que ter disposição Porque eu vou falar pra você Esse bagulho aqui de domingo É entupido de bandido Sem regressar assim De falar dos caras Nem nada Porque as vezes Alguém que fala Pô Bandido é quem curte funk É quem curte funk Tá ligado? Mas é o seguinte A molecada que escuta Um funk Que acha que é meio iludido Por esse bagulho De ostentação Aí dos tênis agidos Bora logo Caralho Acabou o escape Já fica em choque E toma aqui Horturicamente Não tem Porra nenhuma Hoje Tem um careca Tomando o brejo ali Acordar Porra Quando eu vi com o tarado Eu vim comer um lanche Aqui no MEC Dá uma volta na praça Eu vim com o tarado Aqui comer um MEC Tio No domingo Tava a maior correria De molecada A gente Os policia Tudo pacos Os caras Tá ligado? Dando em quadro Nos moleques Vamos pra cima Os moleques Tudo correndo Tá ligado? Pra que isso Tio? Vai curtir o rolê Rapaziada Vamos parar de roubar Vamos parar de usar droga Tio Isso aí não leva a nada Não tem nada Não tem nada Entendeu? Parada de ficar fumando Baza no funk Usando uma balinha Usando um lança Infelizmente não arruma nada Né? Vai só Dê grenide A sua saúde Hum Com certeza Que a sua A balinha vai zoando A sua mente Né? O lança também Fode o seu cérebro Quer dizer A balinha Fode o coração Né tio? Então Baseado Do seu neurônio Eu fumo cigarro Infelizmente Né tio Se eu pudesse fumar Eu não fumaria Irmão Se eu não pudesse fumar Hoje é um vício O bagulho me conduz Entendeu? Não é fácil Sei que não é fácil Largar das drogas Sei que não é fácil Porque o cigarro Já é um O bagulho É do demônio O bagulho é do satanás Tenta parar E não consegue Não consegue E não para Não para Casal de gordinho Procurando um dog Para comer Não posso falar nada Tio Estou engordando Irmão É esse mech Que eu vim comer Com o tarado Olha o loirão Vem na garupa Linda Pelo menos olhar Nessa porra Quero ver Não roubar a cena Que delícia Cano reto Cano reto Cano 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 reto Hehehe E nada 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 Vamos para casa As menininhas ali Tomando breja Sozinhas Tomando breja De terça-feira É bagulho de pingunça Irmão Não está querendo Falar nada Mas Tomar breja De terça-feira Puta Que pariu Vai moreninha Hehehe Os caras quebram o pescoço Nessa porra Geralde trouxe cola Truta Vem Vem Volta Tô nem aí Cara Quero que se foda Vai choque Liga Liga pro bat É não Família Caraca Só os rastafari Tio O que que tem aqui Pra nós Ah Ficar acelerando Que é outro Corregio Também Congonhas Mas só tem Novinha Tio Já saí das Novinha De 40 gramas Igual Não diz os manos Partiu pra 50 quilos Né tio 50 quilos É o toque Né não Família Fala aí Depois dos 50 Casmina Com Grama É foda Tem alguma viatura Parada ali Chavizeira Tomar em quadro Foda Caraca Eu amo Quando tem polícia Tio Adoro Fico tranquilo Né tio Quando não tem Polícia É foda Sem polícia É complicado Deve ter acontecido Algum bagulho Alguma briga Né Amanhã é de polícia Tato Mas por que tio Porque o bagulho É lotado de bandido Cara Vocês não acreditam Vamos entrar aqui Vamos por dentro Vocês não acreditam Mas Eu tava vindo aqui Mano Trumbei logo a tática O cara ficou olhando Pra minha cara Que eu falei Vixe Agora já era Em quadro Hein tio Tem um cheiro gostoso Aqui nessa porra Acho que é essas árvores Que perfume delicioso Gordinha moreninha Outra gordinha Embora Dá maior perigo Ela indo embora Sozinha Nesse horário Falando no celular Ainda fui roubada A paz de vez Aqui Pra casa pelado Tio É Ela é mais jovem Fazer o que Faz parte Né Tio Descaminhão Pra lá Caralho Essa porra Pra lá Irmão Aê Olha a curvinha Molhadinho Né tio Rapaziada do canal Já tá ligado Aqui Como é que é o rolê Né No tatuapé Os caras sabem Até o caminho Caraca Como eu fiquei pensando Hoje Falei Pó A filmagem do queixo Só faltou O guidão da Ox Né tio Não vai pô Não vai pô Não vai pô Titio falou Que já pediu mais dois Por aqui por baixo Na época Que eu Estudava Aqui no tatuapé Faz alguns anos Atrás Essa ruazinha Era cheia de gente Cheia Os cachorros Ficavam loucos Dá um eco Dentro dessas garagens Olha Mano Que filha Da égua Ele é o tio Zonfala Escape Não faz mal Não é droga Não faz mal A saúde Pode usar A vontade O pessoal pode prestar atenção Sempre sinalizo Todas as manobras O pessoal do carro Ficar ligeiro Do que eu tô fazendo Né Aqueles caras Que colocam aqueles Eliminador Lá Que a seta É embutido Com a Com a lâmpada E o cacete O carro ruim do cara Motorista Averante Eu sou motorista Também né Irmão Aqueles mini Piscas Putz Eu não pôo Esses bagulhos Na minha moto Nunca Primeiro que eu Acho feio E a visibilidade Ridícula Né Por isso que é bom O eliminador Da Ox Logo menos Né Eliminadorzinho Pega 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 Cachorrinho Muito doido Tio Não gosta Do barulho Estressado Dizem o cara Tá na rua Eu tô filmando O cara Fala comigo Mas não escuta O caralho O barulho De monstro Desse aqui Eu vou escutar De que jeito Dá um rolê Aqui também Vai Segunda parte Do rolê Aqui Uma passadinha No analia É nóis Família Tá parte dois Tamo tarado Aqui com a câmera No queixo Até o próximo episódio Já em seguida Tchau